Boa noite, coleguinhas. Vocês sabem me dizer o que é. Estou aqui, ó. Estou aqui trabalhando agora à noite. Hoje é o que? 17 de janeiro de 2024. Estou aqui na luta, trabalhando. Pena que eu não tenho um freezer, gente. Eu boto no congelador da geladeira. Tenho uma encomenda. Aí vim preparar agora à noite. Tirei de dia, eu mostrei a vocês. E agora à noite estou aqui na luta, ó, preparando. Tá um cheiro, um cheiro isso aqui, esse produto, ó. Mostrar pra vocês. Vê se vocês sabem aí o que é isso aqui, ó. Manda um joinha aí pra mim. E me digam o que é isso aqui, esse produto aqui, ó. Como é que fica? Meu produto aí, ó. Todo ensacadinho, ó. Aqui é no jeito de fazer a entrega. Eu vou botar no congelador. Aí quando congela, eu faço a entrega, ó. Eu só trabalho à noite fazendo isso aqui, ó. E só agradecimento a Deus, né? Só agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, por Deus me dar força, pra eu trabalhar, né? Só tenho que agradecer a Deus. Estou aqui na luta, né? A gente colhe de dia e de noite, eu vou fazer isso aqui. Mostrar pra vocês aí, pra vocês verem o nosso trabalho aqui do dia a dia, ó. Aí aqui, quando eu terminar, a louça, ó. Tá toda ali, em cima da pia, ó. Minha seladora tá aqui, ó. Aqui é tudo selado aqui nela, ó. E é assim, hein, coleguinhas. Mostrar um pouquinho pra vocês. Que meu trabalho aqui é pesado. Eu trabalho sempre. Só peço a Deus que Deus me dê saúde. Pra eu vencer as batalhas, né? Se eu tivesse um freezer, eu enchi e guardava o ano todo, pra eu vender e ganhar meu troquinho. Mas não tem um freezer. Aí aqui eu coloco no congelador da geladeira. E depois, aqui já é entrega, né? Eu já faço aqui já pra entregar. Aqui só é pra entregar. Quando gelou, congelou, eu entrego. Assista os meus vídeos. Se inscreva no meu canal. Compartilhe, comente. Manda aí um joinha pra mim, por favor. Para que estejam me ajudando aí na plataforma do YouTube, gente. E assim, agora eu quero que vocês me digam o que é. E que produto é esse? Tenha uma boa noite. Fique com Deus. Alexandro, Aparecido, Neide. Larissa, Aninha. Antônio. Flávio. Que Jesus abençoe a todos. Tchau, tchau.